Vejo um sistema de defesa aérea. Elecóptero da unidade, padrúlia. O drone está no céu. Os sinais estão ruins. Eles têm um antidrone. Alvo marcado. Armas liberadas. Armas liberadas. Tudo limpo. Como vocês estão? Atividade inimiga. Atenção. Fiquem nas posições. Entendido. Atirador na torre. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Elecóptero da unidade, padrúlia. Abaixem-se pro chão, helicóptero. Vá, vai. Terceiro, avô, vi. Procente para a zona de saírem. Aeta. Por favor, vai. Vá, vai. Dependendo para a zona de saírem. Vamos descobrir. Preciso de vocês lá. Entendido. Eles vão ver você. Venha pra trás. Tem que aproximar. Vejo dois atiradores da... Essa foi por pouco. Vão. Entendido. Pedir que os rebeldes fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Indo pra posição. Preciso de uma posição melhor. Alvos marcados. É só falar. A posição. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Tentando achar a linha de visão. Certo. A caminho. Certo. Alvo marcado. Peguei ele. Peguei ele. Também. Vamos lá. Ei, soldado da unidade, na entrada do acampamento. Eu pedi reconhecimento da área, os rebeldes. Tudo certo, tudo limpo. Bandidos à frente. Estão tentando me deixar para trás, infelizes. Me aproximando. Eu piloto. Tem um capanga sem companhia ali. Capote. Subi. Franco, atirador. No topo da torre. Atirando. 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 Estão prontos? Fogo. Entendido. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.